Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Então, vamos lá. Meus queridos, que grande ironia, hein? Grupo no Congresso dos Estados Unidos quer facilitar doações em criptomoedas para políticos. Apesar de muitos representantes já aceitarem e entenderem o papel das doações em criptomoedas, muitos ainda se prendem a uns mitos sobre a indústria. Aspirantes pró-cripto do Congresso de ambos os partidos estão pressionando para criar novas formas de receber doações em criptomoedas de acordo com o Business Insider. Existe uma grande demanda para doações em criptos e eu adoraria que houvesse uma solução integral, afirmou Matthew Daimert, um candidato congregacional democrata que também comanda o podcast Decrept Daily. Geralmente, doações políticas são processadas em plataformas como ActBlue, que pertence aos democratas, e Winhead, republicanos. Conforme criptomoedas se tornarem um padrão, então todas essas plataformas Winhead, Anedot, ActBlue, farão ajustes para disponibilizar criptomoedas em suas plataformas. Mas o momento ainda não chegou, afirmou um republicano sênior que não quis se identificar. Em 2017, quando perguntada se aceitava o Bitcoin, Alexandria Ocasio-Cortez respondeu, não, até a ActBlue aceitar. Ela acrescentou não saber sobre as leis referentes a doações em criptomoedas. Embora grandes plataformas de doação para políticos possam não oferecer soluções para criptomoedas, alguns defensores criptos já encontraram uma forma de aceitar doações das mesmas. E aí, pessoal, como é que fica o papel das criptomoedas na política? Bom, os representantes Tom Emmer e Eric Swallow aceitam doações em criptomoedas por meio de seus respectivos comitês de campanha. Além disso, a Rika Rhodes, candidata democrata do estado da Califórnia, contou ao Business Insider que a comunidade cripto deu um incentivo muito grande em doações a ela. O porta-voz na campanha do representante Ralph Norman contou ao Business Insider que provavelmente não vai demorar muito antes dos doadores de Norman começarem a pedir por doações em cripto. No entanto, cripto ainda precisa se popularizar por todo o ambiente político, pois alguns dos maiores nomes da política americana criticam a indústria por uma infinidade de problemas que variam desde a falta de proteção aos clientes ao impacto da indústria no meio ambiente. De um lado, o Bitcoin é um risco à economia e ao bem-estar das pessoas. Mas quando interessa, aí ele é um ativo maravilhoso. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, curte, deixe um comentário e até mais!